Olá, tudo bem? Sou o professor Eden Rodrigues. Nessa vídeo aula de hoje eu vou te ensinar como fazer o diagnóstico da esquistossomose. Você sabe fazer o diagnóstico da esquistossomose? Então fique ligado até o final que eu te ensino. A esquistossomose, então, é uma doença causada pelo parasito xistossom ansoni, tá bom? O parasito este, quando na fase adulta, ele tem fêmea e macho, então tem desmorfismo sexual, onde a fêmea é esse parasito mais fininho e o macho é esse parasito mais gordinho, vamos falar dessa forma, que assemelha-se muito a uma folha, aonde a fêmea passa por dentro do macho, dentro de um canal, olha aqui como vocês podem ver, esse canal chama-se canal ginecóforo, aonde a fêmea passa por aqui e recebe, então, os espermatozoides do macho e o macho, por sua vez, inocula esses espermatozoides, os óvulos da fêmea, são fecundados e aí a fêmea, então, ouve e põe esses ovos dentro do intestino e a pessoa evacua esses ovos nas fezes, tá bom? E aqui, né, temos uma sequência de eventos, a pessoa contaminada, né, com o Xistossoma mansoni, ela evacuando num local não apropriado, principalmente perto de coleções aquáticas, essas fezes contaminadas com os ovos de Xistossoma mansoni, como você está vendo aqui, ela vai contaminar a coleção aquática e esses ovos, ao encontrar este caramujo chamado de Bionfalária labrata, tá bom? Ele vai fazer a infecção desse caramujo e esse caramujo vai se transformar em cercárias, como vocês estão vendo aqui, essas cercárias irão estar na coleção aquática e quando uma pessoa for nadar neste lago ou nessa coleção aquática contaminada com cercárias, devido a esse mau uso aqui do solo e evacuar em local inapropriado, essas cercárias, então, vão penetrar ativamente na pele das pessoas, né, e pegando aí, então, a corrente sanguínea, vão parar no espaço porta-intrepático, onde irão se desenvolver nos vermes adultos, ok? E aí, como está dentro do espaço porta-intrepático, aumenta ali a pressão intravascular no espaço porta-intrepático, que a pessoa desenvolve a famosa acite ou barriga d'água. De forma resumida, seria isso, compreendendo um pouco mais desse ciclo, seria exatamente dessa forma, a pessoa evacua com as fezes contaminadas com os ovos, tá bom? De situação mansoni, esses ovos eclodem dentro da água, se transformam em uma larva que nós chamamos de miracídio, o miracídio encontra aqueles caramujos que eu te mostrei na fotinha de Onfalária glabrata, e aí, quando o miracídio infecta o caramujo, o caramujo, então, passa por um processo de transformação, e esse processo de transformação resulta na produção de várias cercárias que infectam o homem, penetrando ativamente na pele infectada, e após a penetração, né, essas larvas vão ir para o espaço porta-intrepático, desenvolvendo aqui, né, os vermes adultos que atingem o fígado, onde maturam em formas adultas, tá bom, pessoal? E aí, olha só, quando o verme está na fase adulta, a fêmea passa por dentro do canal ginecóforo do macho, fecunda os seus ovos, e o vipõe justamente nos intestinos, e aí, esses ovos são eliminados nas fezes, e aí começa o ciclo novamente, tá bom? Se essa pessoa não tiver o hábito de higiene, ou não tratar, e aí as fezes infectadas podem, né, cair nas coleções aquáticas, quando encontrando o ambiente, né, do caramujo, esse caramujo, então, ele tem que estar presente para que o ciclo aconteça. Então, isso acontece muito ali na região, né, de lagos de Minas, tá bom, nos lagos do Nordeste também, aonde você encontra esse caramujo. Então, tem que ter o caramujo e tem que ter o ovo caindo na água, transformando em minacídio, e um hospedeiro para ir ali, né, tomar banho nesta água e ser infectado. Então, aí o ciclo se fecha e você vai ter a doença. Mas como que eu faço, então, o diagnóstico, né, deste verme, visto que o hospedeiro intermediário, então, é o caramujo, e o definitivo é o homem. E aí, justamente, quem é o hospedeiro definitivo? O homem porque ele tem um verme adulto dentro dele, tá bom, pessoal? E o hospedeiro intermediário é o caramujo porque ele tem a larva infectante nesse ciclo aí. E a fase de diagnóstico é justamente a fase onde eu tenho o ovo nas fezes, tá bom? Dentro do laboratório, vai pegar este exame de fezes já coletado, e aí vai pegar ali o vasco de fezes. Tem gente que faz isso pelo método de Hoffman, tá bom? Onde é o método que faz concentração de ovos. Tem gente que já usa esse teste aí, né, tem várias marcas, ok? E é um teste aí que elabora-se em 15 minutos, é bem mais rápido, bem mais prático. Não gasta água, não fica ali perdendo tempo, igual o método de Hoffman. E aí, olha só, depois de 15 minutos, você coloca uma gota na lâmina, coloca uma gota de Lugol, como todo exame parasitológico de fezes, homogeniza ali com a lâmina e coloca a lâmina por cima, né, e olha ao microscópio, tá bom? Então, olha, esse é um aumento de 10 vezes. No aumento de 10 vezes, você já consegue enxergar aqui o ovo, tá bom? Então, aqui, após colocado em lâmina com Lugol, você já vai observar aqui o ovo. Olha só, aqui tem um ovo, certo? E esse ovo é o diagnóstico do cistossomo ansônio, tá bom? Vamos aumentar aqui um pouquinho. Olha lá, pessoal, que maravilha! No aumento já de 200 vezes, você enxerga ele um pouco maior. Vou aumentar aqui para 400 vezes. Olha lá, você já enxerga esse ovo, tá bom? Com todas as características dele, aonde a larva está lá dentro. Essa larva aqui, quando cai na água, se transforma em miracídio, tá bom? E aqui eu tenho o opérculo do ovo, que parece uma espícula, tá bom? Um espinho. E esse opérculo se rompe, a larva sai lá de dentro e ao infectar o caramujo, se transforma em cercar e infectante para o homem, tá bom? Então, você encontrou esse ovo. É característico de cistossomo, tá? Você encontrou esse ovo espiculado, já é o diagnóstico no exame parasitológico de fezes que a pessoa está infectada. E esse ovo, e aí, não tem o que falar, não tem o que discutir. É exatamente isso, tá bom, pessoal? Gostaram dessa aula? Então, deixe aqui o seu comentário, deixe aqui a sua dúvida, tá bom? E participe conosco, né? Essa aula vai ficar disponível aqui no canal apenas por uma semana, porque ela faz parte do nosso editorial do Prepara Biomedicina. Dentro da plataforma B10X, você vai encontrar cursos capacitantes em microbiologia, hematologia, cursos de líquor, preparatórios para concursos, preparatórios para residência, mentoria com o professor Eden. E, além disso, você vai encontrar o renda extra biomédica. Tudo dentro de um lugar, você vai encontrar dentro desse curso preparatório tudo aquilo que você precisa para se tornar um biomédico de excelência. Por que a microbiologia, professor? Porque, hoje em dia, o profissional que tem a microbiologia no seu currículo, ele é um profissional diferenciado, aonde ele consegue não apenas atuar dentro do laboratório, em qualquer área clínica, mas também nessa área que é tão escassa. Então, para se abrir portas do mercado de trabalho, foi justamente por isso que eu inseri o curso completo de bacteriologia clínica, que vai te ensinar como identificar as bactérias, como fazer o antibiograma de forma atualizada das normas já vingentes do BR-Cache de 2019, tá bom? E 2020. E você também vai encontrar dentro do B10X um curso completo de hematologia, porque muitas das vezes a porta de entrada do laboratório é justamente o setor de hematologia. E você domina o setor de hematologia? Não. Então, foi justamente por isso que eu coloquei. Professor, eu encontrei um local para trabalhar, mas é dentro do hospital, eu não sei fazer exame de líquor. Justamente por isso eu coloquei uma capacitação completa de exame de líquor ali dentro do B10X, além do preparatório para concursos. Então, enquanto você está ali dentro da comunidade B10X, você está se capacitando em microbiologia, em hematologia, e em exames hospitalares você estará se capacitando para concursos e residências, uma mentoria completa com o professor Ellen durante 60 dias, aonde eu tenho para você insights de como montar o seu laboratório, insights de como fazer a sua clínica, insights de como você pode ser um profissional diferenciado para alavancar a sua carreira. Isso tudo você vai encontrar lá, tá bom, pessoal? Não deixe de visitar o www.preparabiomedicina.com.br e por uma única taxa anual você vai desufruir de todos esses benefícios. Um grande abraço a todos e te vejo do outro lado.